Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui de Brasfoot 2016 Galera, pedindo já a vocês, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha aí nas redes sociais galera É isso aí galera, estamos aqui, vamos jogar agora pela Copa da Libertadores Pela tão aí, é, clamada Libertadores da América, que todos os clubes querem ter É isso aí galera, vamos pegar aqui o time da Bolívia Vai ser aí de volta, a gente vai pegar de fora de casa agora aí, contra eles, lá na Bolívia Deve ser da Bolívia, desse clube, Bolívia deve ser time boliviano Essa aí, no próximo, e na próxima rodada a gente vai pegar pela Série A, bora dar uma olhada aqui Pela Série A, a gente pega aqui o time do Botafogo galera, a gente tem que melhorar nos dois Nos dois, o time da Bolívia aí, Bolívia vem aí de vitória, vamos que vamos contra eles Já escalei nosso time, temos aqui Navas, que é uma boa contratação que a gente fez Tá aí, melhorou um pouco nossa defesa, não melhorou muito, mas melhorou um pouco E o time já está escalado galera, o time já está escalado Este é o time que a gente vai jogar aí contra o time da Bolívia Vamos que vamos, tomara que a gente consiga pelo menos um empate em 0x0 Fazendo um golzinho fora de casa, tá bom Esse é galera, 0x0 aqui por enquanto, pode sair igual ali E é, machucou-se aqui galera, a Lione se machucou-se A gente tem que botar aqui o meu campo Nossa, eu não trouxe nem o meu campo Eu só trouxe dois volantes Bora botar aqui Jean, eu acho que eu vou colocar Jean Desarme Não, vou botar Tieti aqui E é isso aí, vou botar aqui um batedo de falta Vou deixar aqui com Gabriel Jesus É isso aí, vamos que vamos aí pro jogo 0x0 aí no primeiro tempo Contra o time da Bolívia E a gol deles galera Saavedra faz o gol aí E a gol da gente galera, Fabrício empata o jogo Vamos virar esse jogo E a 2x1 em cima aí do Bolívia Vamos que vamos no primeiro tempo 2x1 pra gente, tá jogando bem 11 chutes contra 7 Bora botar aqui, deixa eu ver Tem alguém muito cansado aqui Tem a Arouca aqui um pouco cansado Mas eu acho, vamos pro segundo tempo Vamos segurar a mão um pouquinho o jogo aí Agora, bora fazer uma mudança aqui Ó, que tá cansado aqui o Hugo Bora botar aqui o Rodrigo Caio Bora recuar aqui É, vou recuar aqui o Roger E botar aqui no meu campo Jean E essas são as três substituições que a gente tinha A gente conseguiu usar a vitória aí no primeiro tempo É, no jogo Essa é lá Conseguimos a vitória no primeiro jogo Bora dar uma olhada lá nos outros jogos Deu o empate aqui o Corinthians O Atlético ganha aí de 3x1 O Internacional ganhou de 2x0 aí em cima Do Universidade de Chile É assim, vamos que vamos Vamos jogar agora pela Série A do Campeonato Brasileiro Vamos que vamos aqui Aí, vamos pegar o Botafogo Temos, tá machucada aí a Leone Vai pegar aqui Contrato, não Aqui, fim de contusão Dia 12 Daqui a pouco, galera Daqui a pouco Mês 10 É, daqui dois dias ele está de volta Próximo jogo acho que ele já está de volta Bora vir aqui Temos dois desfalques no time Dois desfalques Tá, tá suspenso Mina aí, tá suspenso Três cartões amarelo Pode botar aqui no banco Aqui Flávio Recife Rodrigo Caio vai para titular Pode botar aqui Moisés Moisés Jogou bem nos últimos jogos Que eu venho colocando ele Vem jogando bem É isso aí galera Vou jogar com esse time Acho que eu vou tirar só alguns Vou botar Jean Vou levar aqui Mateus Salles E... E é isso aí Esse vai ser o time Tomara que a gente consiga a vitória Vamos que vamos E é isso aí galera Zero a zero aqui por enquanto No primeiro tempo Contra o time do Botafogo Dentro da casa dele No Engenho 32 mil no estádio É isso aí Final aí do primeiro tempo Zero a zero A gente deu sete chutes Ele deram nove Nove chutes contra sete Estamos jogando Mais ou menos A gente tem mais A posse de bola Eles estão jogando equilibrado Pesado Pelas laterais Esse aí vou Não vou mudar ninguém Não tem ninguém cansado Vamos pro segundo tempo Zero a zero o jogo Pode sair gol É pênalti É pênalti pra eles aí Pênaltis Tomara que eles percam esse pênalti Tenta uma cavadinha Perdeu hein É defender aí Boa galera Navas fez uma bela defesa Mas ele foi ali Fez o gole com o Emerson Santos Bora fazer uma mudança aqui Bora botar aqui Na zaga Vou botar aqui na zaga No lugar Vou botar aqui Flávio Recife Vou botar aqui também Não Era pra ter mudado a formação Vou mudar a formação Tomara que a gente consiga Vem jogar melhor Não está jogando nada É isso aí galera Fiz umas mudanças Botei ataque total E pelas laterais Botei aqui Mateus Sales Tirei Tirei aqui Hugo Vitor Hugo Vamos que vamos aí Pro restante aí Do segundo tempo 1x0 pra eles Estão ganhando o jogo É galera Eu acho que não vai dar pra gente revirar Se a gente deram só mais dois chutinhos ali Deixa eu ver aqui Vamos botar aqui no meu campo Bora botar aqui Tietê Ou Roger Eu acho que vou colocar Roger Deixar Roger Vou botar aqui Como capitão aqui Rodrigo Caio Não Vou deixar aqui Navas Navas vai ser o capitão Vai ser aí Vamos lá pro restante do jogo Vai acabar É galera Não deu E é gol da gente galera No finalzinho Abriu o empato O jogo Pelo menos conseguimos um pontinho Estamos aqui em décimo colocado Tama mal Tama mal Temos que melhorar E muito na série A Vamos que vamos Jogo de volta Agora contra O time da Bolívia A gente tem que ir precisando Da vitória Vamos que vamos aqui Vou botar aqui Já voltou aqui Tava machucado aqui Já Já voltou Alione Aroca Vou botar Aroca Alione Vou botar aqui Jean aqui no banco Aqui no lugar De Mateus Sales Acho que eu vou levar O meu campo Vou levar aqui Vou levar aqui Mateus Sales Agora no lugar de quem Vou botar aqui No lugar de Desse Eric E E o time já está escalado Esse vai ser o time E esse galera Vou botar aqui Como capitão Vou deixar com Navas Capitão Tem mais experiência aí E é isso aí Vamos que vamos aí Quando não Cadê Mina Vou botar Mina Aqui Cadê ele Está suspensa aí Não Está aqui E vou botar aqui Rodrigo Caio No banco É isso aí Vamos que vamos aí Contra o time da Bolívia Bola está pelo meio E equilibrado E esse galera Zero a zero Por enquanto Pode sair gol Já E a gol Da gente A Leone Faz um a zero Em cima do time Da Bolívia E vai ser Pênalti Para o time Da Bolívia Saavedra Manda Manda uma bomba E estufa É gol galera Um a um No primeiro tempo Pode ser mais um gol E a gol Da gente É Gabriel Jesus Dois aí Um em cima Do time da Bolívia Estamos ganhando o jogo Um pênalti aqui Para a gente Bora botar aqui Vou deixar aqui Com o Gabriel Jesus Ele perdeu O último jogo Que eu coloquei Para bater pênalti Ele perdeu Uma cavadinha Nossa Quando eu quero nem ver É Foi gol É Foi gol galera Foi gol da gente Conseguimos 3 a 0 3 a 1 No primeiro tempo Contra o time Da Bolívia Bora botar aqui Deixa eu ver aqui Vou tirar aqui Thiago Santos E E é isso aí Só essa mudança Vamos que vamos Para o segundo tempo 3 a 1 Para a gente Estamos classificados Para a próxima fase O Corinthians Está ganhando de 1 a 0 Pode ser igual É gol deles aí Rodrigues Mas Estamos na próxima fase Bora ver O que a gente vai pegar A gente vai pegar O time do Santiago Wanderers E galera Vai ter 2 brasileiros Na final Será? Não sei Se a gente passar aqui Do Santiago Wanderers E é isso aí Vamos que vamos Vamos jogar agora Foco aqui na Série A Mas também vai ter A Copa do Brasil Vai começar Mas na próxima rodada Na próxima rodada Tem Copa do Brasil Bora ver aqui Nosso time Nosso time Não está cansado Essa formação Aqui na Série A Não está dando muito certo Acho que vou fazer Vou mudar aqui O time É isso aí galera Fiz aqui umas mudanças Botei aqui Moisés Tirei aqui Roger Carvalho Da Zaga Botei aqui Mais o meu campo Para equilibrar O meu campo aí A Lione Botei pela esquerda Joga melhor aí Pela esquerda E é isso aí Só essa mudança Só essa mudança que eu fiz Vamos que vamos Botei aqui equilibrado E pelas laterais Tomara que a gente consiga Três pontinhos aí Dentro da nossa casa E é isso aí galera Tem que pegar leve Para a gente não levar Se machucar Nosso jogadores Esse aí Não vou mudar ninguém Vamos para o segundo tempo 1x0 para a gente Estamos jogando bem E a gol deles aí Marcos Guilhermes Empata o jogo Aí no segundo tempo Bora botar aqui Na Zaga Roger Carvalho E Vou botar Acho no ataque No ataque não Vou botar aqui No meu campo Vou botar aqui Tietê E é isso aí Por enquanto É galera Por enquanto É só isso aí Será que a gente Botando um ataque total A gente faz esse gol aí Bora botar aqui Roger Carvalho Bora botar Roger Carvalho E ataque total É isso aí Vamos para o segundo O restante do jogo Vai acabar o jogo Ui Ficamos no 1x1 galera Ficamos no 1x1 É Na Série A A gente não está jogando bem Na Série A A gente não está jogando bem Só conseguimos Dois pontinhos Em duas rodadas Aí no campeonato Vamos jogar agora Pera Copa do Brasil Contra o time do Vasco E Deixa eu ver aqui Tem mais Confronto Não tem Nenhuma história Do confronto Vamos que vamos Para o jogo Bora botar A gente vai jogar Fora de casa Bora botar Nossa formação Que a gente joga Quando joga Fora de casa E é isso aí Esse vai ser o time Vamos que vamos aí Contra o time do Vasco A gente precisa Pelo menos Um Vamos lá galera 2x1 Que nem a gente foi lá Contra o time da Bolívia Será que a gente consegue Ou pelo menos 1x1 No primeiro jogo Vamos que vamos 2x1 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 Mudança por enquanto Vou botar aqui No meu campo Aqui Jean Está cansado ali Aroca Vamos para o 5 Do tempo 2x1 Para a gente Fizemos 2x1 Fora de casa É muito bom 3x1 galera Fazemos mais um golzinho É sem gol Vai acabar o jogo Já Ia fazer uma mudança Não Não vou fazer nenhuma 3x1 Já é um bom Bom placar galera Muito bom Muito bom E agora é clássico Contra o time do São Paulo Toma aí A gente tem que conseguir 3 pontinhos A gente está jogando Multimal na Série A Mas vamos que vamos Temos que focar Os clássicos Nos clássicos Que eu me lembro Galera A gente está jogando Bem nos clássicos Estamos conseguindo Ganhar jogo Empatar Porque eu não me engano Eu acho que eu não perdi Nenhum clássico ainda Eu acho que Se eu não me engano Só perdi um clássico Eu acho que foi Para o Corinthians Mas é isso aí Vamos que vamos Aqui contra o time do São Paulo Vai ser fora de casa Na casa deles Deixa eu ver aqui O time está um pouco cansado É galera Eu não vou mudar ninguém Eu estava dando uma olhada aqui Vou com o mesmo time Vamos que vamos Contra o time do São Paulo Mesma tática Vamos que vamos E esse aí galera 0x0 aqui por enquanto Pode sair gol ali E é pênalti aí Para o time do São Paulo Vai pegar hein Vai pegar chute forte Pega na vagem E é gol galera Gol deles aí 1x0 aí no primeiro tempo Para o time do São Paulo Estão jogando pelo meio E equilibrado Mesma formação Que a gente está jogando Eles estão jogando Mas aí eles fizeram um gol aí No primeiro tempo Tem amarelo aí para o jogador dele O jogador da gente também Está amarelado Aí Vitor Ramos Bora mudar aqui Vitor Ramos está amarelado Bora botar aqui Rodrigo Caio Não sei Eu acho que Não vou tirar aqui Roger Carvalho Vou tirar Roger Carvalho Esse aí Vou deixar assim o time Só essa mudança aí Por enquanto Vamos para o segundo tempo O jogo está totalmente equilibrado Vamos que vamos 1x0 para o São Paulo Pode sair mais um gol E agora A gente galera Ali onde empata o jogo Estamos aí Estamos na linha Estamos aí Dá para a gente ganhar esse jogo Deixa eu ver aqui Nossa A gente não tem nenhum Do outro zagueiro no banco Se não ia colocar aqui Eu vou botar aqui no meu campo Vou botar aqui E vou botar aqui Roger Carvalho Vou botar Roger Carvalho Vou mudar aqui O Gabriel Jesus Que está sumido Tomara que ele apareça aí No jogo Vamos que vamos Para o restante do segundo tempo É só esperar acabar o jogo Vai sair um gol ali E agora A gente galera Gabriel Jesus Vira o jogo Eles empatem E vira o jogo No finalzinho Eles viraram o jogo Esse aí Final de jogo Mais uma trollada aí No Brasfoot No finalzinho A gente faz o gol ali Perdemos o jogo aí E caímos aí Estamos aí Em décimo segundo colocado Próxima rodada A gente pega o time Do Figueirense Vamos jogar agora Jogo de volta aí Contra o time do Vasco A gente Primeiro jogo Jogou bem 3 a 1 em cima deles aí É só a gente garantir Galera Eu não vou botar O time em reserva Porque no último jogo Pela Copa do Brasil Quem assistiu O último vídeo Aí você viu Viu Porque foi dramático A gente conseguiu A classificação Nos pênaltis Só fazer algumas mudanças Tirar alguns Que estão cansados E só Vou com os jogadores Titulares Vou levar É isso aí galera Vi aqui algumas mudanças Eu tirei aqui Tirei João Pedro Da lateral direita Aqui que está Tá cansado Vou deixar ele no banco Porque não temos outro Tirei aqui Fabrício Botei Egídio Tirei Alione Para poupar Para o próximo jogo Eu botei aqui Moisés Botei Roger aqui Porque entrou nos últimos jogos Eu vim botando ele Fazendo gol Tirei Dudu Botei Gabriel do outro lado Para ver que ele aparece Mais um pouco Eu sei que ele joga Mais pela direita Mas vamos testar ele do outro lado Tirei aqui Mina Que está cansado E isso aí Só essas mudanças Que eu fiz Vamos para o jogo Contra o time do Vasco Jogo de volta Pela Copa do Brasil Esse é galera A 0x0 Aqui por enquanto Dentro da nossa casa Contra o time do Vasco E a amarelada ali Ronaldo Alves Amarelo para o Nene E a cor da gente É Gabriel Jesus Apareceu hein Mas por enquanto Está dando certo Eu mudei ele de lado No outro jogo também Ele fez um gol hein Está dando certo Vamos para o segundo tempo 1x0 para a gente Estamos ganhando o jogo Já estamos classificados Ele faz o gol ali com o Riasco Vai ser mais um gol É a pênalti para a gente Bora botar aqui Bora botar aqui Roger Guedes Roda o Roger Guedes Dá confiança a ele hein Será que vai ser o gol? Chute forte Incrível Perdeu Nossa Que isso Que isso Roger Guedes Eu te dou uma chance Tu vai lá e perde Bora ver aqui Vou tirar aqui Na zaga Vou te botar aqui Flávio Recife Recorre aqui Essa é só Essa mudança Vamos para o restante do jogo A gente está jogando Muito melhor que eles Eles só deram dois chutes Pode ser um gol ali E a pênalti de novo Para a gente Agora vou botar aqui Gabriel Jesus Palmeiras tem um pênalti Gabriel Jesus Coloca a bola Dá um bicudo E é perfeito galera Gol Belo gol aí E nossa 3x1 em cima do Vasco 3x2 Faz mais um golzinho ali De falta Ronaldo Alves Vai acabar o jogo Não Para que eu apertei Vai acabar o jogo aí É assim Conseguimos a vitória Estamos na próxima fase Não Aí não Apertei errado aqui Aqui Vamos pegar agora O time do Fluminense Pelas oitavas de finais Da Copa do Brasil Vamos que vamos aqui E agora a gente vai pegar O time do Figueirense Tomara que a gente consiga A vitória Vamos que vamos aqui Aí já joga Dentro de casa Com nossa torcida Eu vou deixar Deixar esse time aí galera Vou deixar esse time aí Vou botar aqui Só os jogadores Que eu tirei Está aqui João Pedro Vou botar aqui Fabrício É isso aí galera Fiz só essas mudanças mesmo aí Botei aqui a Lione E é isso aí Vamos que vamos aí Contra O time do Figueirense Dentro da nossa casa E é isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Contra O time do Figueirense Dentro da nossa casa O jogo aí Praticamente está equilibrado Não saiu nenhum gol Nenhum amarelo E é isso aí Final aí do primeiro tempo A gente está jogando melhor 11 chutes Contra 5 deles A gente está com posse de bola Estão jogando contra-ataque Aí já dificulta Bora ver aqui O nosso time Não está cansado Vamos para o segundo tempo 0x0 o jogo E a cor deles aí Carlos Alberto Nossa galera A gente vai perder Mesmo na nossa casa Que é isso Deixa eu ver aqui Vou de novo mudar A falação Vou botar aqui 3 atacantes Essa galera Já fiz as mudanças Aqui Botei aqui Gabriel para esse lado Botei Dudu Tirei aqui Roger Carvalho E botei É isso aí Só essa mudança Que eu fiz Essa aí Vamos aí Botei ataque total Estão jogando contra-ataque É mais fácil A gente levar a gol No contra-ataque Mas vamos que vamos A gente tem que Conseguir 3 pontinhos Temos que voltar Vencer aqui na série A 1x0 para eles aí No finalzinho de jogo Empatamos o jogo Galera No finalzinho Nossa A gente só consegue Um pontinho Na série A De pontinho 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 Nesse jeito Não dá A gente tem que Voltar Vencer aqui na série A Próximo jogo A gente pega o time Da ponte Preta Vai ser fora de casa E no próximo vídeo Galera A gente vai diferenciar O time do Santiago Endres É isso aí galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deja a vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe Em redes sociais Galera Ative os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.